Bom dia, dia 12 de junho, dia dos namorados. Pessoas fazem declarações de amor. Eu gostaria de falar sobre o casamento nesse dia, porque pessoas precisam ter autoridades para poder falar sobre casamento, porque senão são hipócritas, são falsos. É isso que diz a Bíblia. No dia que eu encontrei Jesus, eu fui o maior de todos os pecadores, continuo sendo, mas não sou mais escravo do pecado. Essa é a minha diferença. Quando você encontra Jesus, você continua pecador, mas só que não mais escravo do pecado. Jesus me libertou, e eu posso dizer que o meu leito é sem rugas, sem manchas e sem mácula. Olha o que diz o escritor de Hebreus. Hebreus, capítulo 13, do versículo 4, diz assim, Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O livro de Hebreus, o capítulo 13, vai fechando esse livro. E ele traz uma espécie de exortação para os cristãos. E nesse verso aqui, ele está falando sobre casamento. E um leito sem mácula, ele quer dizer incontaminado, separado. É o que o escritor de Hebreus, quando ele usa Hebreus no capítulo 7, do versículo 26, ele fala que Jesus é incontaminado, é separado deste mundo. E Tiago também, na sua carta, ele vai abrir Tiago, no capítulo 1, versículo 27, Tiago, Ele diz que a verdadeira religião é imaculada, sem mácula. Por quê? Porque ela não é aproveitadora, ela cuida dos ófios da viúva. Então, ser separado para Deus e ser incontaminado, por quê? Porque Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Um casamento, ele foi feito para o casal se relacionar e praticar sexo. Mas o sexo, dentro da Bíblia, é só entre o casal. Qualquer outra modalidade é pecado. E mais, um casal que se une e não é casado, chama fornicação. A fornicação desonra a Deus. Porque, primeiro, você precisa casar, fazer os votos de fidelidade, honrar a sociedade, honrar a legislação, honrar todas as pessoas e honrar a Deus. Porque, afinal de contas, dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E de um casal que está em fornicação, ele está em pecado. E o adultério é quando duas pessoas se casaram, fizeram votos, mas há mancha, mácula, no casamento, porque há traição. E digno de honra entre todos seja o matrimônio, sem o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E só existe uma maneira de manter o casamento incontaminado, separado da prostituição, do adultério e da fornicação. Eu tenho 28 anos com a minha companheira, e eu afirmo a vocês, o maior dos pecadores que está aqui falando com vocês, eu fiz todo tipo de coisa, mas depois que eu conheci Jesus, eu afirmo para vocês, o meu leito é sem mácula para a glória de Deus. Amém.